Fala pessoal, eu parei no mesmo lugar, eu sei, eu tava pulando aquele negócio, a rampa, tava pulando, mas no mesmo lugar que eu tô falando, eu tô no mesmo lugar, diferente daquele. Olha o Ratatá, eu não vou querer usar o Ratatá, é bem difícil de alguma pessoa usar o Ratatá, mas o Andy, o criador ou inspirador, inspirador é a pessoa que inspirou esse jogo, foi ele, Pikachu Gordão, sem gordofobia, mas é por causa que é o nome dele, ele chama ele de Pikachu Gordão, então. Aí, né, ele já conseguiu ganhar a liga Pokémon no Pokémon Let's Go, não vai tentar derrotar a liga com o Ratatá, que eu não tenho certeza não, se você vai ganhar, tá? A culpa não é minha, se você perder feiamente. Aprendeu Rollout, você aprende agora, então, é uma vantagem pra mim. Aí, ele aprendeu, não, você já tinha visto, ele aprendeu Ender, Metronome. E eu pensei que você não tinha visto, mas no último episódio eu mostrei, né? Meu fogão, eu acho que ele vai evoluir primeiro que o... o Froak. E eu já dei spoiler, já dei spoiler que vai evoluir. Vou usar o Rapidex, que eu não usei até agora. Eu já usei, mas não usei uma batalha pra ele ganhar. Agora é da Thunder, Thunder! Ah não, eu uso o Glust. Não vai dar muito. Foi crítico, por isso. Mas ele é tipo, elétrico e fofo, então. Dá um Thunder, choque. Dá um choquinho nele. Eu não sei se eu uso Rollout. Vou usar a Thunder Shock. E Rollout, ele precisa várias vezes pra dar certo. O certo que eu tô falando é meio... Meio. Meio que dá bastante dano. Tem que acertar várias vezes pra uma vez. Na verdade, várias até. Tem como dar muito dano. Vai dar super efetivo, mas não vale muito a pena. O primeiro dá muito pouco. E ele já tá quase morrendo mesmo, então... O Rapidex ainda tá bem fraco. Mas no futuro ele vai ser muito mais forte. O fogão não evoluiu. Então tá beleza. Ó, vou derrotar esse... Tinha como... Devia ter como ir meio que... Debrar esse cara aqui e parar ali na Flor. Que aí tinha como ser uma batalha em Drupal. E nem sei, né? Se eu não me engano... Não tem batalha em Drupal no FireRed. Ou tem? Se tiver, deixa aí nos comentários que eu não lembro. Ah, meu Deus. Esqueci. Vou te armando, ele não tá na frente. Ah, o fogão. Correção. Mas eu vou colocar agora. Ele é o Pug Level. Será que eles vão lupar juntos? Ah, só agora, né? Filha da mãe. Só agora você aprende esse... Metacrawl. Metacrawl ou Metacrash. Eu chamo Metacrawl. Crowl, Crowl, Metacrawl. Ou Metacrash. Depende de como você gosta de chamar. Mas eu chamo Metacrawl. Que é um ataque super efetivo. No tipo pedra. E não sei mais o que. Que é tipo... Que é tipo... Ferro. E eu sei lá que level ele aprende Frametower. Então... Não gasta a sua... H&M Friend Tower. No Pokémon Shine Gold lá. Que eu não sei se eu vou jogar, tá? Só se esse vídeo bater... 30 likes. É por causa que eu não quero gravar mesmo. Por causa que eu perdi tudo no jogo. Sem querer. Por causa que eu escolhi um Pokémon. Mas só que se esse vídeo bater 30 likes. Eu gravo. Se não bater. Eu não vou gravar esse jogo. Tá? Mas só quando eu zerar esse jogo, tá? Eu vou gravar. E se eu lembrar. Tomara que eu não lembre. Se vocês bateram a meta. Tô zoando. Eu vou gravar. Se vocês bateram a meta de 30. E olha quem está evoluindo. O meu Charmander. Essa música é muito bela. Na realidade é boa. Mas é bela de se escutar. Olha quem está evoluindo. Fogão está evoluindo para... Fogãozão. Fogão com asas. Vai ser o nome. E eu gosto de bater com esses caras aqui. Mas... Eu vou mostrar para vocês. Que eu não mostrei batalha. Opa. Eu estou batendo a metade. Que eu quase bati. Coloquei minha cara dentro do tablet. Mas vocês... Eu não mostrei. Eu batalhando muito para vocês agora. Então eu vou mostrar. Que aí vocês dão menos like. Se vocês não chegam em 30. Para eu não gravar aquele jogo. Mas é sério. Se vocês conseguirem bater a meta de 30. Eu duvido muito. É bem difícil. 30 é bastante para o meu canal. Então eu acho que não vai chegar em 30. Então... Por isso que eu fiz uma meta grande. É porque também eu confio em vocês. Claro. Mas... Eu acho que não chegue em 30 não. Mas se eu... Tipo... Se meu canal fosse um pouquinho maior. Eu colocava de maior. Tipo... 120 é a meta. Mas o todo... Vai ser 30 mesmo. É que... Meu canal não é tão grande assim, né? Para ser 130. Agora olha quem vai evoluir, hein? Naruto está evoluindo. Vocês querem roubar a dica, tá? Muito... Então tá, beleza. Uau! Naruto, Ivone, Will. Para flogadinho. Agora eu tenho flogadinho. Minha equipe está toda evoluída. Agora eu já tenho o Rapidex evoluído. Eu já capturei ele evoluído. Que tem a gosminha. A primeira evolução. Eu não sei se nesse jogo tem. Mas a primeira evolução dele é uma gosminha. Aí depois eu evolui para esse que eu tenho. Aí desse que eu tenho. Ele evolui para o outro lá que a gente encontrou. E se você não assistiu tudo. Você não viu o outro. A evolução dele. Eu não capturei. Caso é que eu quero esse, né? Gastei uma pokebola nele. Vou gastar mais uma para capturar o mesmo pokémon. Somos do que involuído? Não, né? E agora vamos ver. A caverna eu não sei se eu gravo. Eu vou gravar. Mas eu vou comprar repel, né? Porque não vai ser muito legal não. Vocês vão ver. Eu batalhando com um monte de pessoas. E com repel. Sem repel, né? Aí vai aparecer a Zubat. 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 Zap. 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 Se eu capturar o Zubat. O nome dele vai ser Zap Zap. E vocês podem deixar o nome de um pokémon que vocês querem que eu tenha nesse jogo. No primeiro episódio eu disse, né? Vocês iam escolher a minha equipe. Mas eu pensei melhor. Eu acho que não, né? Que deve ter alguns ue ue aí do meu canal. Que vai ficar aí, tipo... Usa o Ratatá. Aí vai ter os outros ue ue que vão dar like no comentário só pra usar. Aí eu não quero usar o Ratatá. Mas aí vocês podem meio que sugerir pokémons pra mim. Mas é só pokémon da hora, tá? Não é pokémon... Pokémon de... Um Ratatá, um Bidia, algo assim, né? Eu quero um pokémon da hora. Da hora que me ajude, né? É, mas o Ratatá é um Bidia, pode até ajudar, mas... O Ratatá não é muito forte quanto qualquer tipo de pokémon. É bem difícil de encontrar um pokémon que tem fraqueza contra o tipo normal. É bem poucos. E tipo, voador, como o Spearow, né? Só eu vou ter o Charizard. Vai demorar, eu sei. Mas eu vou ter o Charizard. Tem como aprender a Ryo Ace. O fogão aprende, o Naruto aprende. E eu sei disso. Aí você fala, como você sabe disso? Isso não é possível. Eu sei disso, por causa que eu já joguei o Shizitsun, tá, filho? Não sei por que eu falei fio, mas... Já joguei pouco o Shizitsun, então... O Ginásio Lula, tipo, planta, foi um saquinho. Foi tipo, não. Tipo, planta não. Desculpe. Tipo, lutador. Eita, já deu 10. Só vou derrotar esse cara aqui. Essa menina. Eu já vou... Mas tem alguns jogos que eu já tá até ela. Chata. Que dói até o coração. Agora eu já puxo. Ele vai dar um Nidoran. E eu quero logo pegar um Pokémon que tem a Byte. Byte. Alguma coisa assim. Não sei o que. Quando eu fui falar, eu falei Byte. É meio que uma cantoria. Byte. Byte. Não sei o que. Beleza. Já o Po... O Po não. Ninguém. O Po de level. Agora sim, finalmente. Só vou parar o vídeo agora, que já deu o meu tempo. Muito obrigado por assistir. Que é bem difícil de me aturar. Então, eu já vou parar. Eu não sei se eu vou gravar mais. Mas eu acho que eu vou sim. Muito obrigado por assistir. Falou. Falou. Calma aí. Desculpa aí. Calma que eu tinha que apertar aquela bolinha ali. Mas não deu muito certo. Mas valeu. Falou. Falou, falou. Agora é sério. Falou. Falou.